Quem sabe minha caminhada sabe quem eu sou Não preciso de muita coisa pra eu ser feliz Eu vindo pouco e sem muito bem a dar valor Praquilo que hoje se tornou minha cicatriz Me ensinou a ser forte, dar a volta por cima Burlando o sistema todo e se for preciso Dedo do meio pro recalque, um tchau na cara dos fraudes Sorriso dos meus pivete, já me sinto rico Rico não, milionário Daquilo que o dinheiro não cobra, tô firmão Visionário, só família, progresso e resposta Rico não, milionário Daquilo que o dinheiro não cobra, tô firmão Visionário, só família, progresso e resposta Quem sabe minha caminhada sabe quem eu sou Não preciso de muita coisa pra eu ser feliz Eu vindo pouco e sem muito bem a dar valor Praquilo que hoje se tornou minha cicatriz Me ensinou a ser forte, dar a volta por cima Burlando o sistema todo e se for preciso Dedo do meio pro recalque, um tchau na cara dos fraudes Sorriso dos meus pivete, já me sinto rico Rico não, milionário Daquilo que o dinheiro não cobra, tô firmão Visionário, só família, progresso e resposta Rico não, milionário Daquilo que o dinheiro não cobra, tô firmão Visionário, só família, progresso e resposta E ação Ah, 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 ah Me dá água Essa é mais uma do DJ Nami Deus me livre Socorro Obrigado.